Olha, não resta a menor dúvida de que a comunicação do governo pode melhorar e muito, mas pegou muito mal a decisão de voltar com o Ministério da Comunicação e a escolha em si, que era alguém que defendia o PT e que vem do Centrão. Essa união do governo com o Centrão já está dada, isso aí vai ser notícia daqui pra frente, inúmeras vezes, e é lamentável, mas é preciso lembrar, como o próprio Lula reconheceu, no Brasil, se Jesus fosse o governante, teria que fazer acordo com Judas. Ele escolheu o acordo via mensalão. O presidente Bolsonaro tentou governar de uma forma diferente, sem o Toma Lá da Cá, sem ministérios divididos por partidos de forma feudal, com bancadas temáticas. Não deu muito certo. Quem concentra poder em Brasília, num Congresso tão fragmentado, nesse presidencialismo de coalizão, ainda são os caciques partidários. E o presidente está tendo que se render a essa realidade, ainda mais diante de uma espécie de complô pra derrubá-lo por meio de algum impeachment sem embasamento. Então é uma medida de sobrevivência e de governabilidade ao mesmo tempo. É lamentável? Claro que é. E temos que redobrar as atenções pra ver se o governo vai continuar daqui pra frente, como veio até aqui, sem escândalo de corrupção. Então, vamos lá.